Fala galera do Pedal, Alex Aziel aqui, Pedal Sem Estresse MTB... Ah não! Não sou eu! Fala galera do Pedal, eu tô aqui com o Raul. Cadê os speeds? Sumiu meu speed, irmão! Hoje nós estamos de MTB, então nós vamos lá pra Vila Velha, vamos dar um passeio pela Orla, ir pra umas praias, e depois encerrar aqui na Ilha do Boi, na Praia do Prático. Só lazer! Mostrar pra vocês aí de todo o Brasil. Falou, galera! Valeu! Bora! Bora! E aí galera, o Raul sentindo falta da... da sense dele, ó. Sentindo falta da Speed. Mas eu acho que ele tá sentindo mais falta ainda, é da Super 6 Level, da Canoeiro. Chegando aqui agora na Ciclovia da Vida. Vão lá, vão lá, vão lá. Vão lá, vão lá! Eita, Padrinho! E aí, ele vem! Que isso, irmão! É o recorde da ponte! Olha o Miruit Central! A companheira tá esperando aí! Tem um do time aí, ó! É! Tem um do time aí, devidamente uniformizado! Bom dia! 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 Vocês vieram com essas camisas aqui! Beleza! Bom dia! Os dois aí são... Galo de propaganda! Eu não! Esse aqui é só pra gente jogar ele! Então galera! Vou dar um giro aí! Pra ciclista! Morro do Moreno! Prainha! Só pra vocês de casa um pouco, né? Direção! Pode votar até as 17, né? E quem já votou? Eu fui o primeiro da sessão, irmão! Por quê? Que hoje é dia de pedal! Porque ele é espideiro, cara! Espideiro quer ficar aí primeiro! Chegando aqui em Vila Velha, ó! Champanhar! Chegando aqui na... Praia da Costa! Ou Itapuana! Não sei se esse trecho aqui é da Costa ou Itapuana! Esse trecho aqui já é Itapuana ou é da Costa ainda? É! É! Tá no... Tá na divisa! Tá na divisa! Tá na divisa! É! Ali eu sei! Aqui que eu fiquei na dúvida! E aí galera! Praia de Itapuana aqui no município de Vila Velha! Galera praticando esporte! Olha o vôlei de praia aqui, ó! Show, né? Bastante gente praticando esporte! Tanto na ciclovia! Como também praticando a corridinha no calçadão! Aqui nesse ponto... Já deve ser Coqueral de Itaparica! Porque tem essa ilha daqui, ó! Olha a ilha ali! É a praça do ciclista aqui! É a praça do ciclista aqui! E a praia de Itaparica! É a praia de Itaparica! É a praia de Itaparica! É a praia de Itaparica! E a praia de Itaparica! Um não punho pouquinho de dituza aqui! Tomou! Vamos lá. Ah, neste domingo é 11h30. E aí? Beleza? Tranquilo aqui. Tranquilo. Enfim, estamos pedalando juntos. Enfim. É, ralei. Isso. Ralei, galera. Ralei aqui é um inscrito nosso aqui, um inscrito aqui e no estado 027. Ah, vamos na praia secreta então? Aí galera, a gente iria hoje no farol de Santa Luzia, só que hoje a eleição está com horário especial, né? Funcionamento de 11h30 até 16h30. Então não dá. Agora são 10h14. Você na praia de bairro? É, é. Secreta. Praia Secreta, galera. Deixar ela aqui mesmo pra não ter contato com a areia. Cadê o Raul? O Raul perguntou, você não respondeu. Pega a sua bike. Tchau, salve curso, salve curso. Pois é, galera. Essa daqui é a famosa Praia Secreta, olha. Lugar muito aconchegante aqui em Vila Velha. É, os colegas mesmo, não sei quem eles conheciam e eles não conheciam não. Olha só, ela está cercada aqui por essa cerquinha e a entrada era justamente aquela ali, aquele buraco no muro que vocês viram. Então olha só que praia simpática, que praia bonita. Que é bom demais, né, galera? Olha só, muito top. E os meninos estão vindo ali, ó. Ô, Raul, fala aí, você queria se prejudicar não? Risco mínimo, com cautela. Ah, com cautela. Risco zero, irmão. Risco zero. Que é muito bonito, né? Agora, hein? Eu acho que só um Rale que conhecia isso aqui. Conhecia isso aqui, não conhecia? Pô, ninguém conhecia. Por isso que é a praia secreta. Aqui, ó. Aqui tem até uma plaquinha dela aqui, ó. Aqui, ó. Praia secreta. Angulação aqui, ó o Brutão. Aqui tem até uma plaquinha. Aqui tem até uma plaquinha. E aí? Ok, veja só, aqui é um porto É, aqui é barco, né? É, saímos de lá daquela praia e vamos subir em volta do Moreno E aí, Padim? Coisa linda! E aí Aqui ó, praia do Bananal Uma praia pequena, aconchegante Top, né? Aqui ó, Raul, quem não conhece dá uma olhadinha, praia do Bananal, bonitinha É essa aqui que veio aquele Leão Marinho na Copa de 14 Que apelidaram de Fred, porque ele não saiu do lugar Tá, tá, tá Será que a gente anima aí pra trilha, ô Padrinho? Não Não? Não? Você respondeu tão seco assim, hein Padrinho? Na hora... Quer dizer que gosta, né? Não! Arrumpi o todo Eita! Que degrau! Você quer me prejudicar? Não, não, não! Não, não, não. Tem de eu plecão! Cadê ó Abelinho? Ah, tá ligado! E aí, padrinho, vamos subir para a esquerda, trilha, 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 padrinho, trilha, trilha, padrinho, premeu a espinha toda, olha lá, deu o arrupio do aranha, né, te amei nesse último aranha, arrupio do Peter. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Aqui é a praia Aqui é a praia do suar galera E ela se desenhou aqui Esse visual né Esse visual incrível Aqui pro canal de história Ali que a gente ainda tem o Morro do Moreno E é claro a vissura ponte É a ciclovia da vida Então vamos lá, vamos pra Ilha do Boi agora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Vamos lá, Praia do Menel ou Praia da Direita. A galera ali praticando esporte, aprescobol. Legal, né? Pessoal, o Raul, o Cleverson e o Jean, eles precisaram ir embora. Então eu vim aqui pra essa Praia do Menel, vou ali na Praia Grande. Quero que tava programado com vocês. Então vamos lá, galera. Continuando. Aqui é a Praia Grande ou a Praia da Esquerda. O chuveirinho aqui. Ali é a Praia do Canto, né? Eita! Isso aí, vamos lá, partiu. Vou agora pra última praia de hoje, que vai ser ali a Curva da Jurema. Vamos lá, partiu. Aqui já começa a Curva da Jurema. Peguei essa visão desde aqui. Aqui já começa a Curva da Jurema. Vamos lá. Então essa daqui é uma das praias mais frequentadas que tem aqui na cidade de Vitória. Então aqui é a Curva da Jurema e lá na frente é a Praia do Canto, seguida aqui da Ilha do Cádio. Outro dia a gente vai lá. O mestre Álvaro está ali no fundo. E assim nós encerramos o nosso ciclo passeio de hoje. Então aqueles que gostaram dê um joinha. Aqueles que não são inscritos, se inscreve no nosso canal, comente aí, compartilhe. E até a próxima, pessoal. Valeu! E até a próxima, pessoal.